De volta com amigos do Teodoro e Sampaio Com todas as músicas que a galera mais pede, as mais conhecidas E o novo projeto do Pedro Henrique Fernando é em julho Provavelmente até então a gente não tá definido exatamente a data Mas é até julho agora desse ano Nós vamos gravar o nosso primeiro DVD de carreira mesmo Oficialmente Com repertório Com os maiores sucessos, as músicas mais conhecidas E uma grande parte de música inédita aí Pra galera curtir bastante Tem muita novidade, muita brincadeira, muita irreverência É verdade A vontade, porque Pedro Henrique Fernando é isso Então a gente vai colocar num DVD tudo isso pra galera É uma dupla de dois homens masculinos De dois que cantam Da minha parte eu garanto Da minha parte a jogada dele já não pode dizer muito É 65 3322 69 65 3322 69 E o sítio O sítio www.pedrenriquefernando.net Eu só sei falar o ponto Tá ensaiado Claro A gente só faz isso É rapaz Fica ensaiando aí Mas vem no asa dura aí Terminando Ou pelo Facebook no Pedro Henrique Fernando Oficial Au 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 Isso aí E agora vai cantar o que? Agora nós vamos cantar uma música Pra aquelas pessoas que tão mal intencionadas É facinho É só chegar na mulher e falar assim Prepare esse corpinho Porque eu vou lhe usar Vou lhe usar é o nome da moda É Macha Goia Amigos Ei você Se prepara Porque eu vou lhe usar Meu amor se prepara Que hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô fervendo Tô prontinho pra te amar Vou matar a saudade que tá querendo me matar Prepare esse corpinho Que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar Eu vou lhe usar Eu vou lhe usar Prepare esse corpinho Que essa noite eu vou lhe usar 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 Prepare esse corpinho Que essa noite eu vou lhe usar Que essa noite eu vou lhe usar Tome banho Esse perfume fique toda cheirosinha Põe aquela lingerie que hoje você é minha Meu amor, já pros três dias de hoje não vai passar Fique toda arrumadinha que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho Que essa noite eu vou lhe usar Meu amor se prepara que hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô fervendo, tô prontinho pra te amar Vou matar a saudade que tá querendo me matar Prepara esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepara esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepara esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepara esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Tome banho, se perfume, fique toda cheirosinha Põe aquela lingerie que hoje você é minha Meu amor já pros três dias de hoje não vai passar Fique toda arrumadinha que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Pedro Henrique e Fernando essa noite vai lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho Esta noite eu vou me ousar